E aí 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 E então E aí E aí E aí E aí E aí Por isso, ele gosta tanto do ponto de descanso desse posto, na entrada de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. Aqui, além de segurança durante a noite, os motoristas também encontram outras comodidades. Eu parei aqui para descanso e também para dar uma revisão em freio, as coisas que eu teria que fazer. Porque aqui tem uma boa estrutura, um apoio para os carilhaneiros. Tem até uma sala de televisão. Você chega, tem um lugarzinho para tomar uma água gelada, almoçar e descansar um pouco. Você assiste uma TV, passa a hora e você nem vê. A tendência é que cada vez mais lugares como esse passem a existir nas estradas de todo o país. Isso porque o governo estabeleceu regras que definem as condições mínimas de conforto, segurança e higiene nos pontos de descanso para motoristas profissionais, responsáveis por transporte de carga ou de passageiros. O Ministério dos Transportes já fez um levantamento dos locais onde existe a possibilidade de instalação de pontos que atendam todas as regras definidas pelo governo. que agora tem 90 dias para definir os locais de descanso para os caminhoneiros. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes, além da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão selecionar os melhores locais para descanso dos caminhoneiros. A geração de empregos volta a crescer após três meses. Em março, entre contratações e desligamentos, foram criados mais de 19 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou. O mês de março foi especialmente positivo para a carreira de Mariane. A jovem de 24 anos mudou de empresa e agora é gerente desta farmácia de manipulação. O novo cargo trouxe mais responsabilidade e aumento de salário. O salário aumentou, duplicou o meu salário, fora o crescimento profissional, conhecimento 100% de lucratividade, comparando ao antigo emprego. Mas março não trouxe boas notícias apenas a Mariane. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil voltou a gerar empregos depois de três meses consecutivos sem crescimento. O saldo foi de 19 mil 282 novos postos de trabalho. Os setores do comércio, serviços e administração pública foram os principais responsáveis por expandir o trabalho com carteira assinada. O setor de serviços criou quase 54 mil postos de trabalho em março deste ano, 43% a mais do que o mesmo período de 2014. A administração pública criou cerca de 3 mil empregos e o comércio, mais de 2.600. Os estados que mais empregaram foram São Paulo, com a criação de quase 13 mil postos de trabalho, Rio Grande do Sul, com quase 12.240 novos trabalhadores empregados e Paraná, com quase 10.200 novos funcionários. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, diz que a tendência para os próximos meses é de aumento do número de empregados. Teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil. Nos últimos cinco anos, o governo federal economizou R$ 48 bilhões com o pregão eletrônico. Chamado de ComprasNet, o sistema verifica o sobrepes preço nas licitações e alerta para a presença de sócios em comum nas empresas participantes do processo de compra. No último ano, a economia foi de quase R$ 8 bilhões e foi empregada em mais de 33 mil licitações. Pela ferramenta, também é possível consultar editais, conhecer a legislação do setor e o cadastro de fornecedores. Para acessar o ComprasNet, basta digitar o endereço que aparece aí na sua tela. Usar a tecnologia para facilitar a relação entre governo e sociedade. O Brasil já conta experiências de sucesso. Algumas delas foram apresentadas hoje em seminário internacional realizado aqui em Brasília. A modernização do sistema de imposto de renda, que hoje pode ser feito todo via internet. A adoção de sistemas educacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem e o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, totalmente informatizados. E o uso da urna eletrônica. Esses são alguns exemplos brasileiros bem-sucedidos de ferramentas digitais de governo, voltadas para o cidadão. Apresentadas hoje no Seminário Brasil 100% Digital, em Brasília. O ministro da Casa Civil destacou que o Brasil vem adotando medidas que dão condições para esses avanços. Muitas foram as ações implementadas, mas a estratégia geral do governo vem sendo orientada em três eixos principais. Primeiro, ampliação dos investimentos em estrutura e telecomunicações e expansão do acesso à internet e às tecnologias digitais no Brasil. Segundo, construção do marco regulatório adequado para proteger os direitos fundamentais dos brasileiros na internet e para fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. Terceiro, utilização da internet das TICs para promover melhoria nos serviços governamentais e elevação da transparência do setor público e do aprofundamento do diálogo direto entre o Estado brasileiro e a nossa sociedade. O ministro do Planejamento destaca que a tecnologia aproximou a sociedade do poder público. Maior utilização de tecnologia digital, tecnologia de informação e comunicação no século XXI é vital para exercer a cidadania. É vital para a maior transparência das ações do Estado, para explicação dos objetivos e a prestação de contas da sociedade. E também para a participação cada vez maior da população na formulação, na execução dos programas públicos. A ideia do seminário é a troca de experiências e o debate sobre o modo de usar os meios digitais e as novas tecnologias disponíveis para aumentar a eficiência da máquina pública, ampliar a transparência para o controle dos gastos e especialmente oferecer serviços melhores e mais simples para o cidadão. O objetivo é colher experiências do Brasil e do mundo de universalização das tecnologias digitais e de comunicação. Como você universaliza serviços públicos, como você facilita acesso à educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, dispondo dessas tecnologias. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, órgão federal que atua na defesa do patrimônio público e no combate à corrupção, destacou que as novas ferramentas permitem o aperfeiçoamento do controle e o exercício mais completo da democracia. Através da tecnologia é que é possível trazer o cidadão para o processo decisório das políticas de governo, ouvindo o cidadão sobre o que o governo deve fazer. Prorrogado o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora os alunos têm até o dia 29 de maio. Já as novas adesões devem ser feitas até o próximo dia 30. E hoje o ministro, e hoje no programa Bom Dia Ministro, entrevistou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele explicou que 84% dos estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior já renovaram os contratos. Ele também tranquilizou quem ainda não conseguiu. Todos os que estão no FIES terão suas matrículas renovadas. Nós temos de 1 milhão e 900 mil pessoas que têm o FIES atualmente, passíveis de renovação, nós temos mais de 1 milhão e 600 mil, acho que 1 milhão e 650 mil que já renovaram. O número dos que falta renovar é menor de 300 mil, 240, 250 mil, eu creio. E essas pessoas terão a renovação. Renato Janine lembrou também que o governo está negociando com as instituições de ensino superior que reajustaram suas mensalidades em até 30%, bem acima da inflação, que atingiu 6,4%. A ideia é proteger o estudante que terá que pagar depois de formado o empréstimo do FIES. Muita gente pensa que quando alguém obter um FIES não vai ter que pagar, o aluno vai ter que pagar. É um empréstimo que é cobrado por juros abaixo da inflação, abaixo de 6,4%, mas é um empréstimo, a pessoa vai pagar. Então quando o MEC está negociando esses valores, quando o MEC está glosando, discutindo, impugnando, contestando, pedindo justificativas boas para esses valores, o MEC está defendendo o interesse do aluno bolsista. Os estudantes podem ligar para o Ministério da Educação para receber informações. A ligação é gratuita. Ainda no programa Bom Dia, Ministro, Renato Giannini falou sobre os planos de educação que devem ser aprovados por estados, municípios e o Distrito Federal até o dia 24 de junho. Tudo deve estar alinhado às metas do Plano Nacional de Educação. Até agora, só três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, e 71 municípios, sancionaram os planos de educação. A grande maioria dos estados e municípios, pelo menos, já está no estágio de discussão que é a coisa mais importante. Porque, veja, o MEC não quer que as prefeituras se sintam coagidas pelo prazo ou os estados e acabem comprando um plano pronto de educação. E, certamente, pode ser um plano bom, mas que não vai emanar de uma discussão na sociedade. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje, no Palácio do Planalto, o presidente mundial da Shell. Após o encontro, Ben Van Burden disse que o Brasil é um forte parceiro na área de exploração de petróleo. Com a compra da ABG, a British Gas, a Shell se tornou a maior parceira da Petrobras na exploração do pré-sal. O presidente mundial da Shell disse também ter 100% de confiança de que a Petrobras sairá mais forte após as investigações de denúncias de corrupção contra a Petrobras. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, disse hoje após o encontro com a presidenta Dilma Rousseff que técnicos da Defesa Civil e da Integração Nacional estão nas cidades de Xancherê e Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina, para fazerem um levantamento dos danos ocorridos na região por causa dos tornados na última segunda-feira. Com esse levantamento, segundo o ministro, será possível avaliar a quantidade de recursos públicos que serão investidos nos municípios. Hoje estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, postos de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje também está sendo feito levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos para que haja um levantamento da necessidade de ou recuperação dos imóveis ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando esse material para que o ministério possa reconhecer os danos, avaliar os valores que serão investidos para que a gente possa fazer, aí sim, o apoio do governo federal que irá apoiar, se juntar ao apoio do governo do estado, do próprio município, na reconstrução dessa situação de uma maneira geral. As portarias que reconhecem a situação de calamidade pública em Xancherê e a situação de emergência em Ponte Cerrada foram publicadas hoje. Com o reconhecimento, é possível solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. E também foi reconhecida a situação de emergência em 170 municípios da Paraíba por causa da seca. A portaria com a lista completa dos municípios foi publicada no Diário Oficial da União e pode ser conferida no site que aparece aí na sua tela. Em março, o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil foi de 548 milhões de dólares. Um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério do Turismo, o aumento se deve às oportunidades geradas pelo setor da visibilidade do país com a Copa do Mundo, da cotação do dólar e também do calendário favorável de feriados. Os destinos mais procurados por estrangeiros que viajam a lazer ao Brasil são Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, São Paulo e também Búzios. Usuários do transporte público de Salvador, na Bahia, vão gastar menos tempo para ir da Lapa ao bairro Bonjoá. Com um novo trecho e mais uma estação de metrô entregues hoje, o trajeto poderá ser feito em cerca de 15 minutos. A obra faz parte dos investimentos do governo federal em mobilidade urbana nas grandes cidades. Dona Ivone Hilde mora no bairro Bonjoá, em Salvador, e comemora a chegada do metrô na região. Hoje nós estamos realizando aqui um sonho, um sonho que a gente não sonhava mais. Com a inauguração da sexta estação do metrô de Salvador, a linha 1 passa a ter 9 quilômetros de extensão. O trecho entregue à população liga o retiro a Bonjoá e tem 1 quilômetro e 800 metros. Segundo a concessionária que administra o metropolitano, a nova estação deve atender 70 mil pessoas da região. A previsão do governo da Bahia é que até 2017 o metrô tenha 41 quilômetros. A nova estação segue os padrões de acessibilidade, com rampas, elevadores. Há também banheiros masculino e feminino e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. O metrô vai continuar em operação assistida, sem cobrança de tarifa. O metrô de Salvador está sendo construído por meio de parceria público-privada. Os investimentos nas linhas 1 e 2 devem chegar a quase 5 bilhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 283 milhões de reais vem do governo federal, por meio do programa de aceleração do crescimento, o PAC Mobilidade Grandes Cidades. Segundo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, mesmo com as medidas de ajuste fiscal, o governo federal vai continuar investindo em obras de mobilidade urbana. Investimos já o governo federal um volume grande de recursos aqui no estado. Aproximadamente 2 bilhões e 300 bilhões nos últimos anos foram investidos, que estão podendo fazer com que as obras continuem sendo executadas. Na Bahia, o governo federal apoia a construção de 15 empreendimentos de mobilidade urbana, ultrapassando os 8 bilhões e 300 milhões de reais, com quase 253 quilômetros em obras e projetos, entre metrô, vias urbanas e corredores para ônibus e VLT. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outro Sisz 板 20 40 40 41 41 42 42 42 44 Legenda por Sônia Ruberti